Música Encontrar a solução Quando tudo está incerto Sempre percorro Das minhas decisões que tomei Há algum tempo atrás te levei a sério Os demais, os demais Desse sonho E sempre sonho Desse sonho E sempre sonho Desse sonho E sempre sonho Percorrer Até os limites Socorrer Meus pálidos Conceitos De andar De amar De longe De amar De longe De viver O mundo é o que eu Também Também O mundo é o todo E sempre sonho De longe De longe De longe De longe De longe De onde